Que é família, Jesus teve uma família e Ele entende o que é viver em família Conflitos acontecem, o que não pode acontecer é a frieza do coração É o congelamento das emoções, é o distanciamento físico, psíquico e emocional E é isso que nós vamos refletir esta noite Nós estamos vivendo o ano do laicato Na festa de Cristo Rei do ano passado Este ano todo, o restinho do ano passado e este ano A igreja tem os olhos voltados, aquele que é o protagonista da evangelização Os leigos, tirando os padres, diáconos e bispos Todo o povo católico forma o laicato É a grande força de evangelização É o seu ano Então a igreja olha para você e diz Assuma o seu papel Seja sal da terra Seja luz do mundo Seja fermento na massa E hoje nós vamos acolher de maneira especial A palavra do Senhor Que será trazida por um casal Que foi muito tempo coordenador da pastoral da família Aqui de Curitiba E agora faz parte desta pastoral Que tem feito tanto bem a tantas e tantas famílias Se o nosso assunto hoje é família Nada mais ouvir aqueles que tem também trabalhado em prol de nossas famílias Então com o nosso canto Vamos acolher este casal Que vem acompanhar também de um casal da renovação Que trabalha com famílias E a palavra do Senhor Cantemos A palavra do Senhor Quando chegou Desinstalou Meu coração Ao chegar desafiou Eu me a exigir Uma resposta De sim ou não É fácil dizer sim É fácil dizer não Mas dói depois do sim E dói depois do não A palavra do Senhor Depois que ela passou Nada mais Será do jeito que já foi Nós conhecemos a famosa frase Que é uma verdade E você sabe Podem completar Céus e terras passarão Nesta palavra não passará E a palavra é o Senhor Jesus é a eterna palavra de Deus Nós queremos acolher com muita alegria A Janete E o Afonso Que foram coordenadores muito tempo Da pastoral familiar Tem dois filhos Deixa eu encontrar aqui A Letícia Não Carlos e Carolina Estão aqui Ah então fecha aqui O pessoal de casa Vem uma família Já são crescidos né Tá bom Olha Partilhe conosco Porque vocês tem Algo que é fantástico Que é experiência Eu acompanhei também Em Divinópolis Alguns grupos Da pastoral familiar E eu conheço O trabalho Maravilhoso Que fazem Com casais Com os filhos Eu não sei se aqui Trabalham Mas lá nós temos O que se chama Pastoral orgânica Todas as pastorais Têm um conselho só E a cabeça É a pastoral familiar É catequese É crisma É catecumenado Né Então partilhe conosco um pouco Sobre o testemunho de vocês A vida de vocês E o que a pastoral familiar Acrescentou Na vida conjugal E na sua família Obrigada pela oportunidade De falarmos da família E a gente quer dizer Para todo mundo Que está nos ouvindo Para o Brasil todo E para quem está aqui pertinho Que a gente está sentindo O calor humano Né Que quando a gente decide Viver o nosso batismo A gente se põe A serviço da igreja Nós individualmente Antes de nos conhecermos Já tínhamos uma caminhada Eu na catequese 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 O casal Nós ficamos um tempo Os primeiros cinco anos De casado A gente não se encontrou Num serviço Para a igreja E aí ouvimos Os apelos De São João Paulo II E na arquidiocese De Curitiba Do então A época Arcebispo Dom Pedro Fedalto Dizendo o quão necessário Era um serviço Da igreja Para a evangelização Das famílias E nós abraçamos Esse serviço Como uma forma De dizer sim E de responder Ao nosso batismo E a gente Às vezes se ilude Acha que a gente É que está fazendo O serviço Dando para o irmão Mas nós podemos dizer Que nesses 21 anos De caminhada A serviço Da igreja Através Da pastoral Familiar Nós é que recebemos Nós ganhamos A experiência Dos irmãos Casais Mais velhos Que nós Com mais tempo De casado Que nos ajudaram A poder Passar pelas dificuldades Da nossa vida De casado Que hoje São 26 anos Nós costumamos Nós costumamos dizer Que nós não somos Um casal Da pastoral Familiar Nós somos Uma família Da pastoral Familiar Carlos e Carolina Desde muito pequenos Sempre nos acompanharam Hoje eles não estão aqui Porque os jovens Estão fazendo O seu caminho Estão estudando Estão trabalhando E é assim que tem que ser Mas as raízes Estão dadas E eles ganham asas E a pastoral Familiar Nos ensinou Dessa forma Aprendemos com estes casais E durante o serviço Preparando noivos Para o sacramento Do matrimônio E acompanhando famílias Que sem o diálogo Tudo fica muito difícil Mas o diálogo Pedido para acontecer Na presença Do Espírito Santo Com a presença Do Espírito Santo Fica mais fácil É difícil O diálogo De gerações Diferentes Mas a gente implora A presença do Espírito Insiste Porque ela é possível É viável E Deus é fiel Se Ele prometeu Que está conosco E de fato está E que com Ele Tudo é possível Tudo é possível Tudo é possível E nessa caminhada De pastoral familiar É isso que a gente Tem para dizer A gente olha Humanamente falando Se a gente viver As coisas do mundo Os casamentos Não se sustentam E as famílias Não se sustentam Se sustente em Jesus Construa casa Sobre a rocha Esse é um anúncio Da boa nova Da família Que a pastoral familiar Quer fazer E faz todos os dias E que a gente Quer dizer para vocês Então se tem algo Que a gente possa dizer Nesses 26 anos Nesses 21 anos De caminhada É Deus é fiel E nos sustenta Caminhemos de mãos dadas Com Jesus E a única coisa Do nosso testemunho A gente tem certeza Que os casais Da pastoral familiar Nos apoiaram E nos conduziram Até hoje E continuam Nos orientando Nos problemas familiares Que nós temos E podemos resolver Em família E com os nossos amigos E casais E eu digo para vocês todos Procurem a sua paróquia Vocês podem E devem Ter uma atividade pastoral E a gente diz Por ser da pastoral familiar Procure o casal Procure o paroco E diga Eu gostaria De trabalhar Com as famílias E trabalhar Com a pastoral familiar Esse é o nosso convite A todos vocês E pede que O Brasil inteiro Se vocês Se unirem A pastoral familiar Estarão fazendo Um trabalho Muito grande E muito importante Pela igreja católica Nossa família Não é perfeita Que não precisa Ser uma família Perfeita Para agir Como pastor Dentro da igreja A gente tem que Dar o testemunho Que nós estamos A busca da perfeição Então dificuldades Problemas Não tenha vergonha Da sua família Não tenha vergonha Das dificuldades Da realidade Difícil Da história Nós temos Que dizer Que o Espírito Santo Cria nova Todas as coisas Que Jesus Renova A história Das nossas vidas E é isso Que a gente Tem que anunciar E temos feito E a pastoral familiar Tem esse objetivo Para que as famílias Se encorajem Porque senão A gente se entrega Para as dificuldades O mundo diz Para a gente Que se a gente Tiver A casa O carro Dos sonhos A roupa O cabelo Os filhos Do comercial De margarina Tudo vai ser Muito melhor Mas a gente Tem que dizer Tudo é muito melhor Na presença De Jesus É É isso Que Esse é o recado Principal Não tenha vergonha Conte o quanto Jesus é maravilhoso Na sua vida Amém É muito bonito Começou Olha Ela disse algo Que eu penso Ser muito Relevante Ao momento que estamos Porque ela disse Assim Não espere A sua família Ser perfeita Sua família Não precisa ser perfeita Ainda bem Porque se Para servir a Deus Tivesse que ser perfeito Eu não estaria aqui Também Só que Deus Não nos chama Por aquilo que nós Fizemos Deus quando chama Alguém Ele chama Porque ele vê O que você pode fazer Com ele É daqui Para frente Nunca é daqui Para trás O Senhor Ele renova Todas as coisas Faça da sua família Também Uma pastoral A palavra pastoral Vem de pastoreio Você precisa ser um pouco Do bom pastor Para a sua família E com certeza A pastoral familiar Faz o trabalho Que faz Porque estão sustentados Em cima da oração Então eu quero convidar A Letícia E o Robson Acertei? Porque eu Para nome Minha filha Ei Robson E a boneca O seu nome? Rafaela Você conhece São Rafael? É seu nome Por causa deles São Rafael Olha Eles também Trabalham Com a família Num outro prisma De uma outra maneira Uma outra espiritualidade Eles são Da renovação carismática católica E trabalham Com o movimento Para as famílias A pastoral A renovação Um pouco São Pedro Um pouco De São Paulo As duas colunas Da igreja Isso é muito importante Então eu vou pedi-los Não para dar o testemunho Porque mais ou menos É aquilo ali Mas que fizesse Um momento orante Entregando as nossas famílias Entregando esta noite Entregando um pouco Aquilo que nós temos De mais precioso Que são As pessoas Que Deus nos deu A nossa família Amém Eu vou ter que impor As mãos Sobre eles Carismático Tem que Pode ser Senhor Jesus Te entregamos Senhor Esta família Em Tuas mãos Senhor Venha Senhor Com Teu sangue Senhor Lavar tudo aquilo Que é necessário Ainda ser lavado Vem renovar O sim Dessa família Todos os dias Senhor Jesus Vem da força Senhor Vem Senhor E que essa graça Passe por eles E chegue até Seus filhos Senhor Que hoje Não estão aqui Mas com certeza Que a sua graça Chega até os dois Sim Senhor Jesus Eles são Teus filhos Senhor E o sim deles Foi a Ti Senhor Jesus Porque foi a Ti Que eles deram sim Naquele dia São 26 anos De serviço Senhor Jesus E é por Ti Senhor Que a Janete O Afonso Estão aqui Assim como Todas as famílias Senhor Jesus Como ela disse Nenhuma família Que é perfeita Com certeza Mas o Senhor Nos renova Todos os dias Com Teu Espírito Santo Sim Senhor Jesus Te pedimos Senhor Que venha abundantemente Sobre tudo aquilo Que não pode ser visto Mesmo naquelas famílias Que estão em casa Em cada dificuldade Senhor Jesus Venha Senhor Com Teu Santo Espírito Lava aquilo Que precisa ser lavado Em cada mãe Em cada pai Em cada filho Que precisa sentir O Teu amor E que ainda não sentiu Senhor Jesus Em cada pessoa Que está aqui Nessa plateia Venha Senhor Jesus Com Teu Santo Espírito Que assim como A família de Nazaré Foi feliz Abençoada As nossas famílias Também serão abençoadas Todos os dias De nossas vidas Amém Vamos aplaudir Não merece? Olha Eles não são exceção Eles são regra Exceção é quem não faz O que eles fazem É quem não pratica O que eles praticam Que nos querem O que eles buscam Faça da sua vida Uma vida A favor da família A começar Começando a sua família Olhando a Sagrada Família De Nazaré E seja na sua casa Um ponto de união Um ponto de paz Um ponto de fé Se reúne para comer Se reúne para beber Se reúna para dançar Mas se reúne para rezar Faça novena de Natal Faça novenas Do seu santo padroeiro O terço mensal Da família Cada mês Na casa De um filho De um primo É começando devagarinho Que você vai Despertando a sua família Para buscar as coisas Do alto Onde Cristo está Amém? Amém Deus Prazer conhecê-lo Deus abençoe Prazer conhecê-la Deus abençoe Deus abençoe Tchau, Rafaela Reza para o Pai também Viu? Deus abençoe Com Deus Meus irmãos Tá bom lutar? Então pergunta Pra quem está do seu lado Assim Não responda Só pergunta O que você tem feito Pra salvar Toda a sua família? Aí você vai pensar Responda pro Pai Aqui com a mãozinha Pra cima Quem aqui quer ir pro céu? Quem quer ir pro céu sozinho? Vá pro céu Vá pra Deus Mas não deixe A sua família Pra trás O Senhor Ele pode Todas as coisas Vamos receber A Arca da Aliança Esse momento bonito E forte Desse cerco de Jericó Estava ouvindo Não me lembro qual dia O Padre Reginaldo No programa Falando sobre O que é O cerco de Jericó Qual foi o papel De Josué? Penso que todos aí Aprenderam Nós hoje Devemos ser Um novo Josué Acreditar na palavra Na promessa E na presença De Deus Que se manifesta Para derrubar As muralhas Da nossa vida E da nossa família Com nosso canto E com a nossa fé Acolhemos a Arca Sinal da presença De Deus Quando eu orar A terra Só tem que estremecer Quando eu orar O céu Eu tenho que adentrar Pois aquele que ora Em Deus Alcançou a vitória Pois aquele que ora Em Deus Alcançou a vitória Quando eu orar Quando eu orar Quando eu orar A terra tem que estremecer Quando eu orar O céu eu tenho que adentrar Pois aquele que ora Em Deus Alcançou a vitória Pois aquele que ora Em Deus Alcançou a vitória E as muralhas Cairão E as muralhas Cairão Pois aquele que ora Em Deus Alcançou a vitória E as muralhas Cairão E as muralhas Cairão Pois aquele que ora Em Deus Alcançou a vitória E o povo canta E as muralhas Cairão E as muralhas Cairão Pois aquele que ora Em Deus Alcançou a vitória E as muralhas E as muralhas Cairão E as muralhas Cairão Pois aquele que ora Em Deus Alcançou a vitória Pois aquele que ora Em Deus Alcançou a vitória Precisamos orar sempre Na nossa intenção E na intenção Da nossa família Estenda a sua mão direita Em direção a essa arca Muitos podem pensar Que aqui tem muitos papéis Não Aqui nós temos Vidas Famílias Situações Problemas Doenças Desemprego Vícios Sim Senhor Jesus Nós os colocamos Na vossa presença Porque nós acreditamos Na força Da oração Pois aquele que ora Para ele Já é dado A vitória E nós estamos aqui Orando Na nossa intenção Na intenção Da nossa família Mas na intenção De todas Essas vidas Aqui colocadas Nós não sabemos Nós não sabemos Mas o Senhor Sabe Qual o nome Que aqui está Qual a situação Que aqui está colocada Sim Senhor Estenda as tuas mãos Chagadas Sobre esta arca Assim como no antigo testamento A arca era sinal Da manifestação De Deus Que hoje Para nós Seja sinal Também da nossa vitória Abençoe cada vida Cada situação Cada sonho Cada projeto Cada mazela Cada enfermidade Colocada na tua presença E nós temos certeza Que não existe oração Que fique sem resposta Abençoe a nós Que aqui estamos Abençoe as pessoas Que nos acompanham Pela TV As pessoas Que estão no santuário E abençoe Todas as intenções Da arca Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Amém? Amém!